Desculpa, eu quero pedir aqui a gentileza aos três, nós estamos anunciando aqui desde o início do Visão CNN que o futuro ministro da Fazenda, que é o assunto nosso desse painel, falaria agora e já está falando nesse momento. Começou, vai anunciar novos nomes da equipe econômica, vamos ouvir. A Tatiana de carreira da PGFN, a Tatiana de carreira do Itamaraty e vai assumir a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. Queria salientar que ambas foram recomendadas, inclusive pelas próprias carreiras, nós consultamos as áreas afeitas às funções que elas vão exercer, porque essas duas funções são muito próximas a mim e exigem uma interface muito grande, inclusive com outros ministérios. No caso da Secretaria de Assuntos Internacionais da Fazenda, a assessoria do próprio presidente Lula, com o Celso Amorim, o Itamaraty, o Ministério do Planejamento, que tem também a área de assuntos internacionais, essas áreas têm que estar muito integradas em função da agenda externa do presidente Lula. A mesma coisa vale para a Fernanda, que vai ter interface muito grande, não apenas com as áreas internas da fazenda, todas elas com questões jurídicas importantes, receita, tesouro, PGFN, mas também com outros ministérios que compõem a área jurídica do governo, Ministério da Justiça, da qual ele, inclusive, já fez parte, foi policial federal durante 14 anos, e com a AGU, com a Advocacia Geral da União. Então, são pessoas de carreira muito bem recomendadas e que vão assumir postos importantes no Ministério da Fazenda. que me cabia apresentá-las a vocês. Está bem? Obrigado. Bom dia para vocês. A questão da OCDE? Veja bem, nós temos uma interface com a OCDE que não é pequena. O Brasil tem uma interface com a OCDE muito grande. Em relação à entrada na OCDE do Brasil, isso é uma política que vai ser definida pelo governo, não pelo Ministério da Fazenda. Nós vamos estar na mesa para discutir esse assunto, mas é uma decisão de governo que certamente vai ser reconsiderada pelo presidente Lula, que conhece esse assunto, uma vez que ele já presidiu o país por oito anos, e vai revisitar esse tema a partir de janeiro. Está bem? Ela falou ao BID que houve uma tentativa de pedir um adiamento da eleição. Como é que vai ficar o que ela fez? Isso está superado. Eu me dou muito bem, tanto com o BID quanto com o atual presidente, que é o Ilan. Temos mantido contato. A primeira coisa que ele fez quando foi eleito foi se colocar à disposição do atual governo, do governo eleito, para contribuir com aquilo que o Brasil precisasse. Tem um olhar para o desenvolvimento regional. Não tem a menor chance de termos qualquer problema nesse fronte. Eu vou responder mais duas perguntas. Eu respondo mais duas perguntas e... Calma. Mais duas perguntas. Duas perguntas, só um minutinho. A Fernanda. A Fernanda foi policial federal por 14 anos, até ingressar na carreira de procuradora da Fazenda Nacional. É isso? Foi rodoviária federal. Ah, foi rodoviária federal. Rodoviária federal, perdão. E depois na Procuradoria da Fazenda Nacional. É isso, Fernando? Acertei, então. Ministro, Henrique Lessa, Correio Brasiliense. Como é que fica a questão da desoneração dos combustíveis para o próximo ano? Que o senhor ligou para o ministro Paulo Guedes. Por enquanto, exatamente o que eu falei ontem. A gente pediu para o governo atual se abster de tomar medidas que impactarem o próximo governo para que a gente estivesse em janeiro, com a nova diretoria da Petrobras, definir junto ao presidente Lula a política para o setor. Querido, se você está perguntando em dezembro o que esperar para janeiro, já estou te antecipando, se eu responder, não é? Você espera para janeiro o que for anunciado em janeiro. Pois não? Ministro, tudo bem? André Basbaum, da Band. BRICS, Banco dos BRICS e a relação com os países que formam os BRICS. Como é que a Fazenda e essa área internacional estão vendo isso? Aliás, a Tatiana vem desse banco. A Tatiana morou 10 anos na China. Me corrija se eu estiver errado, Tatiana. Mas a última função que ela exerceu lá foi justamente em relação ao Banco de Desenvolvimento. Então, nós estamos trazendo uma pessoa que tem uma larga experiência em China, em BRICS. Repito, morou na China durante 10 anos. Nos interessa muito a experiência que ela acumulou lá, por várias razões. além de todo o currículo dela, que vai estar disponível para vocês todos. Um extenso currículo de serviços prestados ao país em várias áreas. Servidora de carreira do Itamaraty já passou por diversas funções, mas essa experiência de 10 anos na China, por várias... Passou pela Petrobras na China, passou pelo Banco dos BRICS na China. Ou seja, ela conhece essa relação como poucas pessoas. E é uma das razões pelas quais nós a trouxemos para a equipe. Está bem? Valeu. Ok, gente. Obrigada. Acompanhou então a fala ao vivo, o anúncio de Fernando Haddad, de dois nomes agora para o Ministério...